Eu nunca entendi, Daiane, eu nunca entendi a pontuação dessas coisas. Os juízes vão dar 5,6, outro 5,8, outro 5,4. Como é que é feita essa avaliação? Aí entra um outro e você às vezes pensa que está fazendo a mesma coisa. Não, 5,1, 5, 4,9. Como é que é feita essa avaliação? Bom, as séries tem que sair no mínimo na série de solo de 8,80. É uma nota mínima que pode sair em uma série de solo. Tem valores A, B, C, D, E e super E, que foi o valor que deram para o meu elemento, que é o do twist carpado, que pode vir a se chamar do Santos no próximo código da FIG. Mas isso só vai acontecer talvez depois da Olimpíada. Então, o valor, os maiores valores são D, que tem bonificação de 0,10 juntando com E. Isso é o que dá a nota, que vai somando, aí dá 8,90 de nota de partida. Sim. Depois, tipo, eu tenho nota de solo, o valor 10 de nota de partida. E cada erro que eu tenho, eles vão descontando da minha série. Isso, vão descontando. Você sente na hora que fez um pequeno erro? Você sente? A gente sabe. Na hora que fez, você já sabe? Na hora você já sabe o que você fez de errado. Tipo, eu fiz o do twist carpado, que foi a primeira partida e eu dei um passo. Eu perdi 0,10 ali. 0,10? 0,10. Eu tive que, tipo, compensar. Não podia dar mais, não podia falhar mais nada. Porque senão eu podia perder a verdade. Mas você, esse salto, você foi criado por ser o duplo twist carpado? Foi, foi criado por... Ou meia volta duplo mortal pra frente carpado? Isso aí, é. A gente vai ver isso daqui a pouco em câmera lenta. Mas antes me fala, como é que é a história da moeda que você achou? Ah, o Bela Caroli, que foi o técnico da Nádia Comanete, tinha uma superstição. Toda vez que ele fosse pro campeonato, ele tinha que achar uma moeda, porque senão ele sabia que ele não ia dar o campeonato. Eu não sei, todos os dias que eu cheguei, desde quando eu cheguei em Anahai, eu fui achando moeda, todos os dias, todos os dias. Aí no dia da final, eu era a última no solo. Eu ia encerrar o campeonato. Eu não achava moeda, eu não achava a medida da moeda. Eu, pronto, né, não vou achar hoje. Aí antes eu subi pro outro ginásio, que tem dois ginásios, de aquecimento e o pódio, onde a gente compete. Eu achei na brada do solo duas moedas. Aí já entrou tranquila. Aí eu já tava tranquila, aí entrei, aí pronto, né. Aí foi. Esse negócio da... Eu vou te mostrar até um salto muito bonito aqui de uma competição que tem num país, se eu não me engano, não lembro qual é. O país é a Turquia ou se é um país árabe que tem um salto ornamental e que depois os juízes, os juízes... É na Turquia, os juízes fazem a contagem. Um salto muito interessante. Quer ver? Quero. Então vamos, vamos mostrar. Quero. Goto bem. Quero. Tem um juiz que deu quatro. Tem dia com a fã de diferença de pescoço que bateu. Ah, vai ver que ele não morreu direito, né? Ele tinha que ter se jogado mais de cabeça, talvez. E a plateia também gostou muito. Não gostou. Acho que eles ficaram meio chocados, talvez, com isso. É, talvez. Eu fiquei. Pelo desleixo do saltador, que ele não aqueceu, não fez o aquecimento certo. Acho que ele tinha que se saltar de novo. Exatamente. Vamos ver o seu salto. Salto premiado em slow motion, para ter uma ideia bem clara da coisa. Vamos lá. É o salto da vitória esse também, né? É. Aí tem o rodante. Flick. Vai falando. Aí agora tem uma meia volta, ó. No ar. Aí dois mortais carpados. E a chegada. E pá! E ali um passinho que eu perdi a verdade. Gente, que... Aquela... Aquela passada... Aquela passada é que faz perder ponto. É aquele passinho que eu dei na frente. Zero, dez a menos. E se eu fizesse e caísse no branco ali, eu ia perder tudo. Não ia ganhar nada. Olha só. Nada. E como é que você criou esse salto? Bom, foi... Eu não criei sozinha. Foi junto com o meu técnico. Com o Aleg, que é o meu técnico na seleção. Claro. Ucraniano. Conceituadíssimo. No mundo inteiro. É ele que foi técnico da... Da Romena? Como é? Da... Não. Da Nádia? Da Nádia? Como é que não? Ele fez várias ginásticas. A Tislenco. A Carpenco, que estava em Sidney agora. Ele é super conceituado, assim. Como é que é a tua vida hoje em dia, em termos de treinamento? Todo dia? Como é que é a coisa? A gente treina sete horas, mais ou menos, por dia. Seis horas e meia, sete horas. A gente começa oito horas da manhã e vai até meio-dia, uma hora, meio de meio, por aí. E depois a gente, à tarde a gente faz fisioterapia, quem quer fazer cursinho, alguma coisa, descansa à tarde. Aí, às quatro horas a gente volta para o ginásio, faz o segundo treino e vai até às seis. Depois das seis até às onze eu faço faculdade. Você está fazendo faculdade de quê? Educação física. Vamos ver umas fotos da Daiane quando ela era pequenininha, que agora ela já está enorme. Agora que eu sou grande, né? É. Quem é você? Eu sou a de branco com a fitinha rosa, no canto de cá. Da direita ou da esquerda? Eu sou da direita, para a gente. Você não tem nem muita certeza quem é você aí, né? Vamos lá, mais uma. Agora eu sou da esquerda. Está emburrada ali. Eu estava brava. Eu estou vendo. Deixa eu ver mais. Olha, aí já está. Aí você já estava fazendo... Já. Aí já era ginástica. Olha. Impressionante. Daiane, olha, muito obrigado pela tua presença. Parabéns. Dá uma beijoca aqui. Continue nesse mesmo pique, tá? E daqui a pouco a gente volta. Obrigada.